Café conilon estão bastante adiantados em relação ao andamento das atividades de colheita no campo. Principalmente os produtores de Rondônia já até finalizaram as atividades de colheita no campo. Espírito Santo segue ainda também bastante adiantado. De maneira geral, os produtores seguem avançando com a colheita nas lavouras de café. E o tempo mais seco que veio predominando durante as últimas semanas é que favoreceu esse ganho de ritmo em relação ao andamento das atividades de colheita. Agora as condições de umidade do solo seguem ainda um pouquinho mais baixas em grande parte do Brasil central e até do centro-norte, por conta desse predomínio de tempo mais seco. Para os próximos dias o tempo seco também vai seguir predominando, principalmente em Rondônia, no estado, nas áreas mais ao sul do Pará, grande parte do interior da Bahia. Só que tem previsão de chuva entre o sul da Bahia até o Espírito Santo. Ainda por influência da frente fria que atua na costa do país. A partir da semana seguinte, a tendência de instabilidades conseguindo se espalhar um pouquinho mais. E aí vai alcançar áreas produtoras de café do estado do Amazonas. Rondônia também já volta a chover. Toda a faixa leste e sul da Bahia e o Espírito Santo também ainda vão ter áreas de instabilidades. Segue chovendo nessas regiões. A chuva não vai ser muito forte e volumosa, mas pode atrapalhar por alguns momentos e acabar até paralisando o andamento das atividades de colheita dos cafezais dessas regiões. E até pelo menos o dia 16 de agosto, a tendência ainda é de algumas áreas de instabilidades. No Amazonas, em Rondônia e também no estado do Espírito Santo, leste e sul da Bahia. Apenas no interior da Bahia é que ainda não tem previsão de chuva. Então, Fabiano, durante as próximas semanas, com áreas de instabilidades avançando um pouco mais pela região central brasileira, algumas áreas produtoras de café conilon voltam a receber pancadas de chuva. Mesmo que essa chuva seja de fraca intensidade e com baixos acumulados, pode ainda atrapalhar de forma muito momentânea o andamento das atividades de colheita das lavouras de café.